Olá, meus amigos, tudo bem? Eu quero mostrar hoje um paciente, que já é meu paciente faz tempo, ele tinha uma restauração em amálgama nesse dente aqui, tá? Então, uma restauração em amálgama, aquelas restaurações metálicas que a gente tinha do século passado. E aí, meus amigos, o que aconteceu? A forma do amálgama, da restauração lá embaixo, perto da gengiva, não ficou legal. E aí foi inflamando ao longo do tempo, acumulando alimento, até que chegou uma hora que a própria restauração caiu. E aí, quando caiu, a gente vê aqui, o que eu já vejo de cara aqui, ó? Eu já vejo de cara que a gengiva começou a invaginar no dente, tá? E isso é muito perigoso, porque daí vai acumulando placa, pode dar cárie, né? E aí, o que aconteceu, meus amigos? Aqui, a interdisciplinaridade é muito importante. Por quê? Porque eu falei com a doutora Stephanie Biss, que é endodontista aqui da clínica, ela tratou o canal. Falei com a doutora Stephanie Felice, que é a periodontista, minha parceira aqui da clínica, ela fez a gengivectomia. E após isso, meus amigos, após todo esse processo, o que aconteceu, né? Eu fui preparar o dente de fato, tá? Então, fiz toda a remoção aqui, tirei tudo que tinha do que a gente não poderia aproveitar, tá? E aí, preparei o dente realmente pra ele receber. Então, a gente tem aqui uma foto. Então, meus amigos, depois de limpo o dente, né? Então, preparei o dente, fiz uma limpeza. Olha a diferença que você vê de um dente, né? Lá no começo, né? Parcialmente limpo. Então, um dente parcialmente limpo aqui e um dente limpo aqui. Você consegue ver a diferença? Eu sempre digo, assim, que a limpeza é muito importante em qualquer aspecto da vida, né? Principalmente nos dentes. Você não pode restaurar um dente com o dente ainda sujo, né? Então, aqui eu faço toda uma técnica especial, né? Específica, isolamento absoluto específica para que o teu dente fique realmente sadio e que não dê problema, né? E aí, depois desse preparo, meus amigos, olha lá. Passei, então, realmente pra etapa da restauração parcial em cerâmica, tá? Só que, em vez de fazer a moldagem, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz o escaneamento, né? Então, em vez de fazer a moldagem, aquela modelinha lá, eu fiz o escaneamento. E o escaneamento é muito legal, é show de bola, que além da tecnologia, além da facilidade pra você como paciente, pra mim também é muito legal. Porque eu já vejo, antes de ir pro laboratório, eu já vejo se tá tudo bem, se tem espaço correto pra restauração que vai vir, né? Então, o agregado de informações que o escaneamento me permite, não tem nada que vá me permitir, né? Então, a gente economiza tempo, porque se for uma moldagem errada, se não tiver espaço, só vou saber quando chegar lá no laboratório, né? E aí eu vou ter que chamar o paciente aqui de novo pra fazer, né? E aí, meus amigos, depois do escaneamento, vem esse modelo. Opa! E aí, meus amigos, depois do escaneamento, eu mando pra laboratório, o laboratório me imprime esse modelo e faz a restauração em cima desse modelo, tá? Então, é feita a restauração em cima desse modelo. E aí, vem a restauração, eu já cimentei, então eu até acabei esquecendo, mas eu tenho fotos, né? Vem a restauração pronta. E aí, meus amigos, aqui eu só vou colar, né? Cimentar lá. Tem uma técnica especial também de cimentação, né? Então, eu faço a cimentação em resina termoaquecida, tá? Porque ela resiste muito mais no tempo, né? Eu tenho vários artigos falando sobre isso, tá? A degradação da resina termoaquecida é muito menor do que o cimento resinoso, tá? Mas isso é um papo que vocês não entendem, né? Mas é basicamente isso, eu faço todo o isolamento, cimento e dente, tá? E... Voilá! Tá lá o dente cimentado. Uma restauração em cerâmica, né? Com a cimentação de resina termoaquecida, o que oferece muita resistência. E o mais importante, meus amigos, agora ele tem um ponto de contato, agora ele tem como limpar sujeira lá e realmente o dente ele tá abraçando, né? A restauração, ela tá abraçando o dente e a limpeza facilita muito e a chance de ele ter uma cárie de novo aí é muito pequena, tá bom? Por hoje é só, meus amigos. Muito obrigado, um grande abraço!